Vou fazer um videozinho rápido aqui para demonstrar para vocês o funcionamento da motobomba da Toyama ao modelo da motobomba Aí tá funcionando em marcha lenta A bichinha é boa demais A quantidade de água que tá jogando ali ó Uma mangueira de uma polegada Aí Quantidade Vou aumentar as celerais agora Vou aumentar um pouco Já tá jogando bem Tá em marcha lenta Funcionamento da bicha Fiz uma adaptação aqui ó Adaptaçãozinha Na moral Hoje eu vou botar uma mangueira de 2 polegadas aqui Mas por enquanto É isso aí Aumentar as celerais aqui Agora deu pressão na bicha Ai cachorro É brincadeira Cachorrinha é gente boa Olha lá gente ó Quantidade de água Bombinha joga com pressão mesmo Vai mangueira de 1 polegada Vai cará Deixar aqui Deixar aqui Não quer ficar não Deixando a bomba aqui Tá jogando água pra caramba Joga até do outro lado do lago Essa aqui é motobomba Essa aqui é motobomba A bichinha é forte Ligar aqui a gasolina Vai guardar Deixar o fogador puxado Pra próxima vez que for ligar Já tá puxado A aceleragem aqui pra baixo É isso aí gente Dê um joinha aí Pra ajudar o canal Compartilha esse vídeo aí ó Bomba muito boa hein Bomba forte A bicha raçuda Valeu